A enxertia, eu acho que ela veio assim para suprir uma necessidade, em função de que os nossos terrenos estão muito cansados já e não se abrem mais áreas novas, né? E está dando muito problema de solo, muito, muito problema. E a gente estava perdendo muita produtividade. Os solos não respondem, a gente tem um produto de alta qualidade, assim, uma qualidade excelente que é o tomate coronel, um arco que muda o antes da enxertia e depois da enxertia. Foi uma coisa extraordinária que eu acho que aconteceu para nós, como produtor, né? Que ofereceu uma segurança muito grande para nós continuar plantando nas terras que nós temos, que não temos mais outras terras. Nós não temos mais para onde ir. Essa é a ideia da enxertia. Agora não precisa estar se deslocando muito distante para buscar terra, mas seria um terreno menos desgastado e isso envolve um custo muito grande para a gente. Dá para a gente ficar mais próximo da central onde a gente está instalado, né? Sem ter que andar muito longe. O tomate, ele melhorou a qualidade também, em função do vigor que a gente tem da enxertia, melhorou o padrão do fruto, melhorou algumas coisas, sim, que a gente está observando agora. Com relação às variedades dos porta-enchertos, algumas variedades estão se definindo, né? Agora, eu estou vendo o Gungang e o Multiforte, assim, se destacando bem, né? E eu, no próximo ano, eu vou plantar esses dois. Eu tenho na minha lavoura pé franco e pé enxertado. Aí eu te digo, com toda franqueza, que se eu tivesse tudo enxertado, meu faturamento deveria ser outro, seria outro, né? Porque a produção, a produtividade vai ser bastante diferente e o visual é outro, é uma planta vigorosa, uma planta que carrega mais, mais produtividade e tudo mais. Então, eu vou plantar esses dois, né? Porque a produção, a produção, a produção, a força e tudo mais. Então, eu vou plantar esses dois. Obrigado.